Música Fala aí galerinha do canal JafonTV no Youtube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal E nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol pra vocês Mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like O seu like e sua inscrição ajuda bastante o canal JafonTV E vamos tentar pegar 80 mil inscritos de sessão de 2024, conto com a ajuda de vocês E agora sem enrolação vamos para o vídeo galera Veja a classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2024, terceira rodada E lembrando galera, a classificação é atualizada após os jogos desse sábado dia 20 de abril de 2024 Após os jogos das 4 horas da tarde desse sábado dia 20 de abril de 2024 2 para o Fluminense, 1 para o Vasco Os artilheiros do jogo E o Fluminense quebra a série ruim de 13 jogos sem vencer os principais rivais, os rivais da cidade Agora pelo Campeonato Brasileiro É o primeiro clássico carioca no Campeonato Brasileiro As coisas vão voltando ao normal né, o time volta a vencer Diniz sai para a foto com a galera E a classificação do Campeonato traz a primeira vitória do Fluminense assim ó A rodada começou com o Vasco na nona colocação e o Fluminense na décima quinta Como está tudo embolado é só o início da competição O Fluminense já é catapultado para a sétima colocação Com Flamengo, Inter, Juventude, Bragantino, Cruzeiro e Fortaleza No Pelotão de Elite do Campeonato O Vasco Aparece na décima terceira colocação Com vitória São Paulo, Atlético Goianiense e Cuiabá Sem vencer até aqui Na competição Muito bem Fala aí galerinho Se vocês gostaram do vídeo Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam E comente aí Se o time está fazendo a boa campanha no começo do Campeonato Brasileiro Série A 2024 Comente aí Quantos pontos o seu time está fazendo até o momento Comente aí Eu estarei lendo todos os comentários e respondendo E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like Usa o like e a sua inscrição Ajuda bastante o canal O Jefão TV E vamos tentar pegar 80 mil inscritos Esse ano de 2024 Conto com a ajuda de vocês E até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí